Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, 12 de abril de 2022. O programa Congresso em Pauta está no ar para debater os destaques do Legislativo Nacional e de outras instâncias de Brasília. O debate sobre as demandas para a sociedade para formatar políticas públicas eficientes passa pelo diálogo, diálogo do qual toda a população deve e pode participar. Eu sou Clécia Carli e a partir de agora apresento o tema de hoje, o Projeto de Lei 3.465 de 2019. O PL de Autoria do senador Flávio Arnes sugere que os currículos do ensino fundamental e médio incluam formação ética e voltada ao exercício de cidadania solidária, a participação na gestão pública e ao enfrentamento à corrupção. De acordo com a senadora Zenaide Maia, que relatou o PL, a proposta abre aspas Pode contribuir para propiciar às novas gerações as ferramentas para identificar quais aspectos existentes na sociedade como um todo são indícios de uma cultura a ser superada não somente no âmbito político. Entre os temas propostos, a corrupção talvez seja o que mais gera debate na sociedade e chama a atenção na imprensa. Mas o que é corrupção? Eu te convido a começar a refletir sobre o tema a partir do diálogo com o professor e filósofo Mário Sérgio Cortella, em entrevista à TV Cultura. Acompanhe. O que é corrupção? A corrupção é a capacidade de degradar, de fazer apodrecer aquilo que deveria ser decente. A corrupção, ela é possível, mas não é obrigatória. Ela é algo que está no nosso dia a dia, mas que não nos coloca necessariamente a selo. Nós precisamos cautela quando se pensa em corrupção para não imaginar algo que é assim, bom, todo mundo faz. Portanto, torna isso um ato legítimo só porque ele é do conjunto das pessoas. Claro que ele não o é. Onde nasce a corrupção? Na nossa formação humana de liberdade. Qualquer criança, desde pequena, inclusive no berço, aprende alguns mecanismos em que ela, por exemplo, chantageia os pais chorando para que alguma coisa seja ela dada. Não é que a criança é má em si, é que ela pode ser. Se não houver uma correção dessa rota, desde pequena, haverá sim a possibilidade de desvios maiores depois. Afinal, como disse sempre o Corpo de Bombeiros, nenhum incêndio começa grande. Todo incêndio começa com uma faísca, uma fagulha, um disparo. O poder do exemplo. A tarefa do pai e da mãe, ou de quem cria, porque nem sempre há o pai e a mãe, é de ser exemplar. É ética e, acima de tudo, uma estrutura de natureza exemplar. Se eu sou alguém que vivo exemplos, no meu dia a dia, de pessoas que eu admiro, eu amo, que são incapazes da degradação ética, evidentemente que eu me inspirarei nelas para fazê-la. Como controlar a corrupção? O tempo todo pode ser controlado pelas instituições mais sólidas, por plataformas digitais que façam acompanhamento da transparência, por imprensa livre. Por exemplo, hoje no Brasil nós temos uma percepção de um altíssimo nível de aclaramento da corrupção. Nós não temos no Brasil hoje mais corrupção do que já tivemos na nossa história anterior. O que nós temos hoje mais é evidência. Qual é o resultado disso? Uma democracia de quase 30 anos. Há 30 anos nós não tínhamos nem pressa livre, nem uma democracia com instituições sólidas, nem plataformas digitais. Isto é, era possível colocar as coisas para baixo do tapete toda sujeira e não haveria como saber. Hoje não. A mudança está em cada um de nós. A pessoa tem 40 anos de idade e tem carteira de estudante, que não deveria ter, porque ela não está estudando, além de evasão fiscal, porque ela não paga o tributo sobre o conjunto da entrada inteira, é falsidade ideológica. Ou a pessoa que omite, na hora da declaração do imposto de renda, algumas receitas que teve, isso não nos conduz a um pensamento, que é, então vale tudo. Ao contrário, significa que ética e combate à corrupção é uma coisa que também em nós se inicia. Ela não se inicia apenas no ataque a governos. Para usar uma frase antiga e verdadeira, do Mahatma Gandhi, seja você. E para debater esse tema, convidamos a partir de agora o senador, autor da proposta, Flávio Arnes, do Partido Rede do Paraná. Também recebemos João Luiz Doria, que é presidente do Conselho Estadual de Educação em Sergipe. Sejam os dois muito bem-vindos aqui ao programa Congresso em Pauta, para a gente falar aí do tema que fica aí constantemente na pauta da agenda, tanto da mídia quanto de toda a sociedade brasileira. Gostaria de agradecer também a disponibilidade de vocês de participar desse programa. Vou começar com o senador. Senador, a proposta já foi aprovada no Senado e agora vai ser analisada pela Câmara dos Deputados. No Senado, quais os aspectos interessantes do debate o senhor pode ressaltar a respeito aí da percepção e da cultura brasileira em relação à corrupção? Em primeiro lugar, Clécia, eu quero cumprimentar vocês com muito carinho. Estive em Sergipe dois anos atrás, antes da pandemia, participando de um congresso nacional da UNCME, que é a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, discutindo o Fundeb. Foi um congresso maravilhoso, um estado acolhedor, assim como uma capital, uma cidade maravilhosa. Cumprimentar o presidente do Conselho Estadual de Educação, João Doria. Também dizer da alegria de ter escutado no início desse programa o Mário Sérgio Cortel, que é uma referência no Brasil, nessa reflexão que a gente deve fazer e com ponderações tão importantes que foram expressadas também. E também dar um abraço para os três, dois senadores e uma senadora do querido estado de Sergipe. O Rogério Carvalho, também, muito companheiro, amigo, Alessandro Vieira, uma atuação importante no Congresso Nacional, senadora Mariano Carmo Alves. Então, o Brasil, como é que tudo isto começou? O Brasil é signatário de uma iniciativa das Nações Unidas, que é, assim, um acordo, um mato anticorrupção no mundo. E o Brasil assinou essa convenção da ONU. Ao mesmo tempo, na campanha de 2018 para o Senado, os senadores e deputados federais foram procurados para que iniciativas fossem tomadas durante o exercício parlamentar para transformar aquele ato da Organização das Nações Unidas em legislação, em iniciativas próprias. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que muitas das coisas boas que acontecem, transformações na sociedade, começam com a educação das crianças também nas escolas, além da família, como o Mário Sérgio Portela colocou, né? Quer dizer, na família, na comunidade, na escola. Quando nós olhamos as campanhas anti-tabagismo, por exemplo, mostrando os malefícios que isso pode causar para a saúde das pessoas, as crianças tiveram um papel muito importante ao chegar em casa e dizer para o pai ou para a mãe, olha, o muco faz mal para a saúde, pode dar câncer, pode causar doenças, pode causar inúmeros malefícios. Ao mesmo tempo, aqui no Paraná, inclusive, nós tivemos um programa nas escolas, escolas de constituição de brigadas escolares, defesa civil na escola, em caso de incêndio, alagamento, todas as escolas passaram por treinamento. Ou seja, uma geração que se acostumou a fazer algo de maneira diferente. E aqui o projeto de lei procura colocar na LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, além daquilo que já está previsto, a formação ética e voltada para o exercício da cidadania solidária. Formação ética, quer dizer, dos valores. Muitas escolas já fazem isso no Brasil, quer dizer, ver os valores que são importantes na vida do aluno. O valor da transparência, o valor da honestidade, da compaixão, da solidariedade. Muitas escolas desenvolvem aquilo que é comum, inclusive, entre religiões e mesmo para quem não professa uma religião. Uma pessoa que não professa vai dizer, não, o valor da solidariedade, do amor, da compaixão, da amizade, da tolerância, do diálogo, do respeito. Isso é importante. Então, nesse sentido, nós, nesse conjunto todo, né, da ONU, do compromisso que havíamos assumido e da necessidade, né, para que nós tenhamos uma formação nova, prevista, inclusive, na convenção, né, de que as crianças discutam isto, né, formação ética voltada para o exercício da cidadania solidária. Solidária é a palavra importante, porque solidária significa a gente se colocar na pele da outra pessoa para ver como é que gostaríamos de ser tratados se estivéssemos lá na situação da outra pessoa, né, a gestão, quer dizer, interessar-se pela gestão pública, também nesse sentido do controle dos gastos públicos, da transparência. Isso vem mais de criança, não vamos mostrar isso numa linguagem, como está sendo afirmado aqui, porque o próprio projeto de lei diz, olha, em materiais que vão ser, vão ser formulados e adequados para cada idade. Transparência no combate à corrupção, né, causas da corrupção. E o Mário Sérgio Cortella colocou muito bem isso. E os pais fazem, a gente tem tantos exemplos bonitos pelo Brasil, olha, você achou um dinheiro, de quem que é esse dinheiro? Exemplos na televisão, olha, eu achei uma bolsa com mil reais, dois mil reais, e fui procurar o dono dessa bolsa, né, não estou pagando alguma coisa, ou tantas coisas que acontecem no dia a dia. Então, isso vai reforçar a ideia, o conceito, de que queremos uma sociedade que pensa, né, em ser boa, ser justa, ser solidária, valores importantes na vida pessoal e na gestão pública. Isso é importante, já. Transparência, nós temos já instrumentos para combater a corrupção, uma própria repressão, portais de transparência, mas a gente ter atitude, né, quer dizer, formar a atitude de que isso é importante na vida das pessoas, na vida do Estado, do município, né, você, a pessoa está desviando o dinheiro, isso significa o quê? Falta de educação, falta de escola, de saúde, de segurança. Eu tenho absoluta certeza que os jovens, por exemplo, do ensino médio, vão adorar fazer isso, filmes, documentários, debates, reflexões, sobre o que eles acham que é uma sociedade melhor, mais transparente, mais justa. Mas as crianças... A prática, não é, senador, as consequências, né, da corrupção no dia a dia de cada cidadão brasileiro. João, a proposta do senador prevê que os conteúdos da gestão pública, cidadania e corrupção sejam dados do ensino fundamental e médio. Como adotar essas questões com cada um desses públicos? Exatamente, né, então está se acrescentando na LDB a possibilidade de se ter isso no ensino fundamental do primeiro ou novo ano e do ensino médio, né. Já existem outras situações de conteúdos da base nacional comum curricular, mas, ao mesmo tempo, também colocar isso. Até me desculpe, né, que o João aí também, como presidente... Vou passar para ele agora. Vou ficar me equivocando e... Não, não tem problema, senador. O João agora conversa com a gente para falar de que forma prática, né, essa proposta do senhor aí vai abarcar aí no conteúdo escolar. Primeiro, eu gostaria de dar um bom dia a você, Cléssia. Bom dia. Um bom dia também ao senador Flávio Arnes, né, dizer da importância desse projeto de lei para que a gente possa efetivamente construir uma sociedade mais justa, solidária e igualitária. Então, bom dia também a todos aqueles que estão nos acompanhando. Como o próprio senador Flávio Arnes já adiantou, a base nacional comum curricular, lá na sua competência número 10, ela trata exatamente da questão da responsabilidade e cidadania. E aí, ao tratar de responsabilidade e cidadania, né, já prevê que as escolas trabalhem, né, no desenvolvimento dos seus currículos, né, especialmente, voltada a esta competência nas áreas de ciências humanas, ciências da natureza e linguagens e suas tecnologias, que trabalhe exatamente com a formação de um cidadão que possa agir coletivo e individualmente de modo responsável, né, a partir de princípios éticos, democráticos, inclusivos e solidários. Então, isso tudo, de certa forma, vai ao encontro da proposta que está sendo apresentada pelo senador Flávio Arnes, que já foi relatada na Comissão de Educação do Senado e aprovada, né, e que a gente espera que possa ter continuidade. Então, para a efetivação nas escolas, exatamente você ter a adoção, especialmente nessas áreas do conhecimento, né, no currículo das escolas, já no seu planejamento para o ano letivo, né, a adoção dessa temática. Agora, é importante destacar que é uma temática necessária, mas polêmica também, né, ainda mais por conta de toda a situação de polarização que nós temos vivido nos últimos anos. Porém, como eu disse antes, extremamente necessária. Nós sabemos que a gestão pública, eficiente e sem corrupção, ela é fundamental para que a gente possa superar os problemas que vivemos no Brasil, né, do ponto de vista principalmente social. Então, é importantíssimo que as escolas possam efetivamente trabalhar com esse tema, para que a gente possa ter uma geração, uma nova geração, mais voltada para essa questão. O senador Flávio Arnens lembrou da questão do combate ao tabagismo, mas recentemente nós temos, assim, um trabalho muito forte nas escolas, né, voltadas para a questão de, por exemplo, combate ao Aedes aegypti, ao mosquito da dengue, e tudo isso faz com que você tenha uma geração, né, que permite, né, que a gente possa ter essa discussão também dentro das famílias. E multiplica, não é, João? Exatamente. Uma dúvida, né, com relação ao corpo docente em Sergipe, por exemplo, né, a inserção desses conteúdos vai exigir a contratação de profissionais mais voltados para a prática da gestão pública, ou com as especialidades que se tem hoje, é possível atender ao que pede o projeto, caso ele seja aprovado? Pelo que está posto no projeto, não está se querendo a inserção de novas disciplinas curriculares, mas que se trabalhe esses temas nas disciplinas curriculares que nós já possuímos, que nós já temos. Então, necessariamente você não precisaria, né, de professores especializados na área, ou de professores formados, por assim dizer, nesta área para lecionar. O que nós teríamos era o quê? O trabalho dessas temáticas dentro das áreas do conhecimento que os professores de Sergipe já estão preparados para lecionar. E muitos já fazem, muitos já fazem, né, muitas escolas já realizam esse tipo de trabalho, né, conservação do patrimônio, né, de combate à corrupção, à formação de valores éticos, isso é muito forte nas nossas escolas, no Brasil inteiro. Então, é uma proposta que vem somar, na minha visão, aquilo que já está posto na BNCC, especialmente na sua competência número 10. Vou fazer agora uma pergunta para os dois. Vou continuar com você, João, e em seguida o senador pode responder também. O estudo da legislação referente aos conteúdos propostos também fariam parte aí do currículo? Veja bem, se você tem essas temáticas sendo trabalhadas pela escola, né, a instituição de ensino, ela vai ter que se organizar no seu currículo da maneira como ela vai trabalhar. Uma das possibilidades é exatamente trabalhar o combate à corrupção prevista já na legislação, no caso da corrupção, né, como a legislação, né, aborda essa questão da corrupção. Por exemplo, quais são as consequências para quem comete esse tipo de ato, né. Então, assim, é uma possibilidade a mais, mas, pelo que nós vimos na proposta, não se restringe a isso. Então, trabalhar a legislação, né, também ajudaria muito, né, as escolas a fazerem esse enfrentamento necessário. Senador. Eu quero destacar, Clécia, também, parabenizar o João Dória pela explicação muito competente e adequada e reforçar o que o João Dória, inclusive, colocou, que já existe esse trabalho nas escolas. Os professores são competentes, né, sabe, não são disciplinas novas, são conteúdos que se inserem na língua portuguesa, na matemática, na geografia, na história, e também de acordo com a faixa etária de cada aluno. Se você, por exemplo, pegar zelo com os gastos públicos, com o orçamento, as crianças podem, perfeitamente, fazer no orçamento em casa. Olha aqui, ó, nós temos mil reais aqui em casa. Qual que vai ser a prioridade no orçamento? A prioridade tem que ser comida, pagar luz, pagar água, comprar o gás e tal. Não, mas nós precisamos aumentar a casa. Isso é possível aumentar a casa aqui com os mil reais? Mas, na administração pública, a mesma coisa, você tem orçamento, o que é prioritário no orçamento? Porque é uma cidadania solidária. A gente quer que a criança tenha escola, então, a escola é prioritária, que a criança fique o dia inteiro, que tenha merenda, vocês acham importante todo mundo ter merenda, transporte, chegar na escola ou não? Então, começar a pensar nisso. Eu até me lembro de um exemplo, sabe, João Dória? Aqui da Comissão da Verdade, no Paraná, em que o pessoal discutiu muito isto, e aí convidou os alunos do ensino médio para fazerem um documentário sobre a Comissão da Verdade. Fizeram uma espécie de concurso público para os alunos do ensino médio sobre a Comissão da Verdade. E esse tema de gastos públicos, de corrupção, de, assim, você dilapidar um patrimônio público, por exemplo, zero pela coisa pública, se você dilapida um patrimônio público, esse é o dinheiro, o orçamento nosso também, de todos os cidadãos. Então, você pode fazer perfeitamente um trabalho com jovens nesse sentido. Então, é a formação ética. E o que é a formação ética de cidadania, de zelo, dos impactos, a malversação? Quando eu penso em corrupção, eu digo, olha, ninguém pode embolsar dinheiro, isso tem que ser punido. Lógico, né, agora a gente tem que ter a consciência, porque essas crianças e jovens vão ser os administradores públicos do futuro também. Então, já ter essa formação, essa ideia, agora é polêmico, assim, eu penso assim sempre no polêmico também, mas não é polêmico, porque isso, eu diria quando se fala de ética, de cidadania, todo pai quer, né, pelo menos a grande maioria que eu fico seja um bom profissional e uma pessoa boa, né, boa pessoa. Dois diplomas, diploma de bom profissional e diploma de cidadão bom. Então, cidadão bom é aquilo que está incluído, pensando, discutindo, dialogando, né, São valores que já vêm sendo executados pelas escolas também. Senador, de acordo com o programa da Anulações Unidas, né, para o desenvolvimento da ONU, a cada ano são pagos aproximadamente um trilhão de dólares em subornos em todo o mundo, né. Para o Brasil, estima-se aí uma perda de mais de 200 bilhões para a corrupção. Com base nesses dados, né, eu gostaria de fazer duas perguntas, e aí a pergunta é para os dois. E eu começo com o senhor. A primeira, o que se deixa de fazer em prol da população com a evasão desses valores? E a segunda é se é possível calcular também o quanto se perde aí em termos quantitativos de evolução no trato social? Olha, a corrupção, todos nós vamos concordar, é uma chaga que aflige as sociedades, como você colocou, no mundo inteiro. E como o Mário Sérgio Cortella colocou, não é que exista mais corrupção hoje em dia do que existia antigamente. O que acontece hoje em dia é que você tem mecanismos de transparência, de discussão, de debate, assim, muito mais o controle dos órgãos fiscalizadores, muito melhor do que havia antigamente. Mas existe a corrupção, a malversação do recurso público, não aquela pessoa que destina, eu quero um percentual desse valor para mim, isso é roubo, é corrupção. Ou, não, eu preciso colocar aqui essa iniciativa, que não é muito importante, mas vou colocar aqui, porque isso beneficia um empreiteiro amigo meu. Também, a gente pode ir citando mil exemplos. O dinheiro, esse dinheiro, a gente sempre tem que lembrar, você colocou 200 bilhões, imagine 200 bilhões para construir casas, saneamento básico, água, esgoto, merendo escolar, transporte, e eu diria que é muito mais do que 200 bilhões. Então, muito mais, a gente não tem os dados, mas mesmo que fosse 200 bilhões, você está destinando, por exemplo, nesse ano para água e esgoto, no Brasil, 300 milhões. A gente está falando de 200 bilhões, quer dizer, 300 milhões para água e saneamento no Brasil, no orçamento 2022, com 200 bilhões, você faria o saneamento aí, e todo o Brasil, e aí significaria mais saúde, menos doença, melhores alunos, cidadãos com mais saúde, com mais chances de futuro. Então, pela corrupção, na verdade, você rouba cidadania, no fundo. Então, nós temos que ter mecanismos, todos nós temos que trabalhar para isso, independente de partido, de religião, isso não depende de religião, nem de partido, mas depende de consciência, de valores que a gente quer. E as crianças cultivem isso desde pequenas, por isso que está na base nacional comum curricular, e reforçando-se, vamos dizer, na própria LDB, com esse projeto de lei que está sendo debatido. João, só uma observação. Eu fiz a pergunta em termos quantitativos, mas a observação era em termos não quantitativos. Aí, Clécia, complementando a fala do senador Flávio Arnes, o que nós temos é um prejuízo duplo com a corrupção. Se, de um lado, você tem o desvio de recursos, que poderia ser empregado na realização de obras e de atividades que iriam melhorar a condição de vida da sociedade, por outro lado, o que você tem também é que aquilo que é entregue, muitas vezes é entregue sem os padrões de qualidade mínimos. Então, você, de certa forma, mascara a realização, por exemplo, de um serviço público quando você tem a corrupção. Ao mesmo tempo, você mostra que está entregando alguma coisa, mas aquilo pode não perdurar por um longo tempo. Então, o mal é duplo, porque mesmo quando é feito, não é feito a contento e para atender a quem mais precisa. E é importante destacar que a escola deve, sim, ser o centro e o local de debate dos temas que implicam na sociedade. Por mais que queiramos ou não, na escola se reflete muito dos problemas da sociedade. Então, ela é o lugar ideal, o foco principal, para que a gente possa estar debatendo e discutindo. É preciso ter claro que a escola não é local somente de transmissão de conteúdos. A escola não é local somente para aprender os conteúdos, aquele conhecimento que foi acumulado ao longo do tempo pela sociedade. Mas a escola é o local ideal para que a gente possa fazer esse exercício de reflexão, para que a gente possa mostrar efetivamente para onde devemos ir e como devemos ir. Eu vendo o Mário Sérgio Cortella, e aí esse debate todo, ele gira em torno de questões éticas, de cunho ética, o professor Mário Sérgio Cortella, ele traz uma reflexão interessante, que é o seguinte, o que é agir com ética? Basta responder três perguntas. Eu quero, eu posso e eu devo. Então, se eu consigo responder essas três perguntas, efetivamente a gente está agindo com ética. Então, eu penso que a escola é o local ideal para que a gente possa aprofundar esses debates e que a gente possa ter novas gerações que sejam mais solidárias, que possam exercer uma cidadania, pensando efetivamente no coletivo. A gente está no finalzinho do nosso programa já, e a minha última pergunta é, senador, qual é a perspectiva de aprovação do projeto na Câmara dos Deputados? O projeto foi aprovado na Comissão de Educação e Cultura Esporte, da qual eu faço parte, relatado pela senadora Zenaide Maia, do Rio Grande do Norte. Era terminativo na comissão, portanto, já seguiu para a Câmara dos Deputados, para ser apreciado nas comissões daquela casa. Caso seja aprovado lá, irá para a sanção do presidente. Caso eles façam alguma modificação, retornará ao Senado Federal, para que aprovemos ou não as eventuais alterações propostas pela Câmara dos Deputados. Queria agradecer a participação de vocês aqui por esclarecer esse tema e a perspectiva do impacto desse projeto aí na educação brasileira e sergipana. Obrigada, um bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço. Um abraço. Chegamos ao fim de mais um Congresso em Pauta. Mas lembre-se, se quiser acompanhar a nossa programação pelas redes sociais, no Face e no Instagram, é o arroba TVAlese 5.2. No Twitter, arroba TVAlese. Para acessar o nosso canal do YouTube, é só posicionar a Câmara do seu celular no QR Code que aparece aí do seu lado esquerdo no canto inferior da tela. Congresso em Pauta volta amanhã com um projeto de lei que busca tornar a pornografia infantil um crime adiondo. Até lá.